Salve galera do Câmera Velha, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre um assunto que ó há muito tempo tava aí na lista de vídeos pra gente fazer aqui no canal mas eu acabei esquecendo e essa semana me deu esse insight aí eu falei não, eu preciso falar sobre o formato 127 que é um formato um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado né ele também é utilizado em câmeras um pouquinho diferentes já já eu vou falar das câmeras mas eu quero começar falando sobre o formato do filme esse formato ele foi lançado pela Kodak em 1912 então ó, bem antigo mesmo tá e é mais ou menos uma transição aí entre o filme 135 que é menor do que ele né ó, esse aqui é o 135, o 127 então ele é um pouquinho maior e ele é menor um pouco do que o 120 porém ele tem a tecnologia, vamos dizer assim, o mecanismo dele é muito mais parecido com o 120 sendo só um pouquinho menor né ele tem 43 milímetros de altura aqui né e os formatos que ele pode trabalhar dependendo da câmera é o 4x4 que é o mais comum 4x3 ou ainda 4x6 eu tenho 4 câmeras que eu vou mostrar no final do vídeo aqui que usam esse filme e eu vou mostrar também como você pode depois utilizar filme 135 adaptando em pelo menos um modelo aqui que eu quero mostrar depois então fiquem aí até o final esse formato ele foi bastante popular desde o seu lançamento em 1912 até meados da década de 60 mais ou menos quando ele começou a perder espaço para os filmes de cartucho e também para o 135 que eram filmes muito mais fáceis de se manusear sinceramente eu tinha quase certeza que esse formato ele já tinha sido extinto descontinuado, que não se fabricava, não se produzia mais porém fazendo algumas pesquisas antes de começar a gravar esse vídeo eu descobri que ele ainda é produzido sim e comercializado obviamente que para um público bastante de nicho né numa escala muito baixa podendo ser encontrado ainda eu só vi um site em inglês que vende ele chamado Analog Wonderland então se alguém tiver interesse aí entra lá nesse site Analog Wonderland e você vai encontrar o formato 127 para venda vou deixar na descrição desse vídeo um link para um outro vídeo de um outro amante da fotografia analógica que eu conheci em São Paulo o Wagner Nungov que ele ensina você transformar um filme 120 em um filme 127 né para quem não quiser adaptar a câmera ao filme vamos adaptar o filme à câmera como eu disse aqui no Brasil é muito difícil a gente encontrar esse formato disponível para venda talvez numa busca no mercado livre eu tenho dois rolos desse filme aqui que eu comprei de uma menina que tinha em casa e ela falou ó Neto eu tenho até a câmera mas eu não vou usar aí eu acabei comprando dela tá é um filme preto e branco dessa marca EFQ é... tem uma câmera da Kodak se eu não me engano a Kodak Rio que é uma câmera muito popular que utiliza esse formato aqui eu não tenho nenhum filme propriamente dito 127 fotografado eu nunca fotografei estou esperando uma oportunidade para usar esses dois rolos aqui provavelmente eu grave vídeo para o canal tá eu tenho sim fotos feitas com câmeras do formato 127 mas adaptado no 35mm tá então gente não tem muito o que dizer é... é um formato muito parecido com o 120 só que ele é menor o núcleo dele também olha é muito parecido aqui tá o carretelzinho vazio né ele é mais fininho mais estreitinho mantendo também essa tecnologia do filme 120 para o médio formato né ele vem o filme vem envolto em um papel que tem a função de esconder a luz e também marcar os fotogramas né nas câmeras por exemplo você vai ver sempre uma janelinha aqui atrás para você fazer a contagem dos fotogramas a não ser que você tenha alguma câmera com limitador de fotograma como essa daqui por exemplo apesar que essa daqui também tem a janelinha aqui atrás bom eu vou mostrar as câmeras que eu tenho aqui agora algumas particularidades dela e também ensinar a você adaptar um filme 135 na verdade você não adapta o filme a câmera mas sim a câmera ao filme é super simples fiquem aí bom pessoal queria começar mostrando essa câmera aqui que ela na verdade não é nem mais uma câmera é um pedaço de plástico a marca dela é Plique ela tá sem a lente aqui eu não sei o que aconteceu essa câmera eu ganhei ela ela tem uma câmera de visor direto aqui é o visorzinho dela bom vou abrir ela aqui ela tá toda enferrujada dentro tem pedaço caindo então é uma câmera que eu acho que ela foi achada no mar não sei é uma câmera de baquilite essa rodinha aqui na verdade ela vem aqui do lado você coloca aqui essa rodinha vem aqui pra você puxar o filme só mesmo pra mostrar que é uma câmera que foi fabricada aqui no Brasil então é uma câmera de produção aqui da nossa terrinha vamos deixá-la pra cá mostrar essa segunda aqui que é uma câmera americana no formato 127 também essa daqui tá funcionando perfeitamente quem me deu ela de presente foi o Juliano Renner é um inscrito aqui do canal tá então aqui é o disparador dela você abre ela aqui por trás né aqui você coloca o filme e aqui você coloca o carretel vazio puxando a lingueta do filme até pra cá e aqui você faz o avanço do filme também é uma câmera de visor direto não tem nenhuma regulagem nem nada né simplesmente o disparo né e bulb disparo numa única velocidade e bulb tá só mesmo por curiosidade e essa daqui uma das que eu mais gosto no formato 127 que eu tenho na coleção que é uma pince provavelmente ela é uma câmera europeia não tenho certeza né ela tem aqui você precisa armar o obturador dela aqui e disparar aqui tá funcionando normalmente aqui nesse anel frontal você tem o seletor da velocidade do obturador na lateralzinha desse lado aqui ó tem uma marquinha ali bem sutilzinha que você determina a abertura do diafragma aqui o anel do foco e olha que interessante você abre ela por cima é por isso que eu gosto dela né algumas câmeras nesse modelo aqui você abre por baixo essa não você abre por cima tá o carretel vazio que você vai unir a ponta do papel aqui e colocar as duas partes juntas aqui fechou aqui travou e aí você vai puxar o filme por aqui o visorzinho aqui e olha só que interessante ele vem aqui um filtro pra você desrosquear ali e colocar aqui na frente um filtrozinho amarelo pra você dar uma esquentadinha na cor aí né olha só que bacana essa camerazinha e por último eu vou mostrar essa aqui que eu adoro ela já fotografei que é a única na coleção que é uma TLR no formato 127 é uma Yashica 44 ela faz fotogramas no formato 4x4 e é essa aqui que eu vou ensinar vocês a adaptarem vamos falar um pouquinho dela aqui ela também é uma câmera que você precisa armar o obturador pra disparar certo você tem aqui o ajuste de foco dela nesse disco você tem o ajuste da velocidade do obturador e aqui nessa lateral esse ajustezinho aqui ó tá vendo essa alavanquinha bem pequenininha que é o ajuste da abertura do diafragma que você só vai conseguir enxergar o valor do outro lado bem aqui ó quando você mexe aqui você vai alterando o valor aqui certo abriu ali ó vou tentar fazer um foco aqui o foco não vai dar nem exposição mas enfim aqui é o visor dela uma sapatinha pra flash a alavanca que puxa o filme e limita o fotograma lembrando que você tem que a cada foto armar pra disparar tomar muito cuidado porque você pode disparar várias vezes em cima do mesmo fotograma e aí você vai ter duplas exposições então a cada foto que você vai fazer você tem que manobrar armar e disparar manobrar armar e disparar aqui você tem um zerador do contador de fotograma e aqui embaixo é onde a gente abre ela tá aqui na parte de baixo é onde a gente coloca o carretel vazio ó tá colocou aqui e na parte de cima é onde vai o filme virgem bom como adaptar essa câmera aqui pra que a gente consiga utilizar filme 135 nela você vai precisar de tesoura durex uma chavinha de fenda e o que eu acho mais difícil um carretel vazio desse filme né geralmente as câmeras eles sempre tem um carretel desse dentro aqui porque você sempre coloca um e tira outro coloca um e tira outro né a não ser que alguém tenha tirado então se você tem essa câmera aí provavelmente você tenha também um carretelzinho desse daqui bom o que a gente precisa fazer o filme cheio ele vai aqui ó e a gente precisa criar um espaço nessa câmera pra que a gente coloque essa bobina aqui dentro enfim pra fazer isso é muito simples ó você tem esse disquinho aqui esse roletezinho que o filme passa que ele toma um pouco desse espaço e tem dois parafusinhos aqui a gente vai simplesmente soltar esse parafusinho soltou um soltou outro e agora esse roletezinho ó ele sai essa pecinha inteira e agora olha que interessante o filme cabe certinho aqui segundo passo cortar o filme aqui fazendo meio que uma pontinha em forma de seta colocar aqui no meio e prender com uma pontinha de um durex pronto pra que ele possa fazer isso aqui ó pra que ele possa ser enrolado aqui coloquei aqui dentro puxei pra cá prendi aqui e olha lá ó agora o filme começa a ser puxado certo lembrando né pessoal isso aqui é uma câmera que tem a mesma engenharia de uma câmera de médio formato você não rebobina o filme então depois que você terminar de fazer as fotos você precisa tirar o filme no escuro e tomar muito cuidado com essa janelinha aqui dentro também essa janelinha ela serve pra gente contar o fotograma mas nesse caso a gente não tem o papel aqui atrás pra tampar o filme da exposição da luz então a gente tem que sempre deixar essa janelinha aqui fechada e aí a cada foto que eu faço eu armo o meu obturador e disparo armei disparei tá eu vou mostrar aqui algumas fotos que eu fiz com essa câmera aqui utilizando essa metodologia aí de adaptar o filme 135 numa câmera de 4x4 do filme 127 beleza tá aí feito então o nosso mini review e é isso aí pessoal esse foi o vídeo de hoje mas não sai do vídeo ainda não esquece de deixar aquela curtidinha aqui pra nós de se inscrever no canal queria pedir pra vocês também seguir a gente no instagram onde eu tô todo dia postando coisas sobre fotografia analógica arroba câmera velha se você tá procurando um curso de fotografia onde você pode aplicar as técnicas tanto na fotografia digital quanto na fotografia analógica curso fundamental de fotografia o link tá aqui na descrição o curso que eu sempre digo que não é básico nem avançado é fundamental também tá aqui na descrição do vídeo o link do nosso padrinho pra você dar aquele apoio pra gente e receber benefícios beleza sem mais nada um grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.